Policiais rodoviários estaduais prenderam um casal hoje na PR-445 com o casal, um carro furtado. O Renault Sandero com placas de Cruzeiro do Oeste é produto de furto e foi recuperado durante a abordagem no posto da Polícia Rodoviária Estadual da PR-445. Reinaldo Dias da Silva, de 31 anos, e a esposa dele, Josiane Fátima Ribeiro, também de 31, foram detidos, acusados de receptação. O casal preso com o carro furtado mora em Mauá da Serra e disse ter comprado o carro de um homem na cidade de Londrina. Eles acharam interessante o preço e foram pegos quando voltavam para casa. Ao parar esse veículo, durante a consulta, foi possível constatar que esse veículo era furto em data de 5 de dezembro de 2014. Após essa consulta, foi dado voz de prisão para os dois e eles vão ser encaminhados juntamente com o veículo ao sexto distrito. O que o casal contou para vocês? Ele apenas informou que comprou esse veículo em data de ontem, né? Não disse mais nada. Ora, é difícil acreditar nessa história deles, porque disseram que compraram um carro pensando que era um bambu, pagaram 3 mil reais, não sabem nem o valor total que ia dar essa conta. E aí, disseram que estavam voltando com o carro tranquilos para Mauá da Serra. Exatamente, eles disseram que compraram ontem, não sabem informar quem vendeu para eles e agora eles vão prestar mais declarações no sexto distrito. O casal de trabalhadores rurais disse ter sido enganado e que caiu no golpe de um picareta. E ele chegou ali, conversou com esse amigo dele, nem é amigo, nem sei quem que é também. E nós, eu mesmo, eu não sabia de nada. Aí ele chegou, perguntou para mim, será que dava para ele comprar? Eu falei, está tudo certo para quem, né? Daí, nós vinhamos passando aí, pegaram ali. Vieram de ônibus lá de Mauá da Serra para Londrina e já ficaram contentes, pensaram que iam voltar com o carrinho e estava tranquilo. Isso, viemos de ônibus, daí como ele comprou ali, né? Eu falei, então nós vai de carro agora. Daí estava passando aí, pararam ali, nós não sabia de nada, porque jamais também, né? Que se eu soubesse uma coisa dessa eu ia passar aí. Aí eu comprei esse carro de um picareta na rua, entendeu? Ele pegou e informou o carro e eu estava vindo de comprar um carrinho para mim, para mim trabalhar, entendeu? Daí pegou aí nesse carro aí, ele pediu 3 mil reais de entrada, eu peguei, deu 3 mil, 3 mil reais de entrada, peguei no dinheirinho. Mas na confiança, pensando assim, que é, vamos dizer, a gente tem hora que a gente marca bobeira, tipo um carro bombinha, para mim trabalhar no meio do mato, entendeu? Para me puxar verdura, porque eu mexo com verdura, trabalho por dia. E aconteceu nesse caso aí, o carro é roubado, eu não sabia, eu não tenho estudo. Igual o senhor falou já hoje para mim, mas por que você não leu, conferiu? Falei, mas como é que eu conferi, sendo que eu não tenho estudo nenhum? E nesse caso, você comprou de uma loja ou foi de uma pessoa em particular? De um picareta, de modo de dizer, um picareta de rua, entendeu? E quanto que custou o carro? Esse carro, na faixa, eu dei 3 mil reais para ele de entrada e ele parcelou, eu não lembro quantas vezes ele parcelou para mim, e de 400 reais por mês, entendeu? Só que no caso, ele falou que ia me ligar para mim, só que ele nem me deu o telefone, não sei como eu sou inocente. Ele nem me deu o telefone, falou que ia ligar para mim, para ele mandar o boleto, me pagando para ele, devisando a conta dele, entendeu? E quanto que ia sair o carro no total para você? Ah, não, não, eu acho que ia sair mais ou menos uns 15, 20, né? 15, 20 mil por aí. Você não fez as contas, rapaz? Eu não tenho estudo, se eu não falei de uma vez, já não falei de uma coisa que eu não tenho estudo, então, por causa disso aí. Você comprou o carro hoje mesmo? Eu comprei hoje mesmo. Você estava indo para onde? Eu estava aqui em Londrina, vim buscar a minha mulher, eu vim consultar ali, e eu vim buscá-la aqui, vim no fim, vi isso aí e comprei. Só que o carro foi pego aqui na PR445, na saída para Curitiba, vocês estavam indo para onde? Eu estava em Mauá da Serra, moro em Mauá, é onde eu posso ir. Ah, você veio para Londrina para fazer a compra desse carro e já estava voltando para cá? Não, eu não vim para comprar o carro, eu estava andando, eu estava com um dinheirinho sobrando, entendeu? E, inclusive, até o rapaz que trabalha na polícia aqui me informou, ele tem um Santana para vender e vou comprar o Santana para confirmar que eu não sou vagabundo de rua, vou comprar o carro dele terça-feira, eu vim comprar o carro dele aqui. Grosso ele, né? Estresse, estresse, o Vão também é xarope, fica perguntando toda a vida para o cara, fica três minutos perguntando lá, o cara estressou. Ele disse que vai lá comprar o carro do polícia terça-feira, eu acho que não vai não, vai ficar preso, hein? Será que essa história é verídica? Ah, o delegado vai ter que sentar, analisar e ficar umas seis horas ouvindo para acreditar nessa conversa, porque não dá não, hein? Mas, vai saber, né? Vai saber se o cara não é um setinho ou se ele está falando verdade, se é, eu não sei, mas vamos ficar com o pezinho atrás, né?